Aqui a gente vê umas pessoinhas que não estão preocupadas com nada, não sabem que existe boleto, não sabem que existe nada. Ai, a cara da preguiça. Não deixa nem trocar a frunha. Agora, outra que não tá nem aí pra nada. Olha como ela quer dormir. Haru? Haru? Ai, a preguiça dela. Ai, a cara dela. Pode voltar a dormir. Sei que você não vai fazer nada hoje, não tem nada programado, né? O que vai fazer? Vai beber uma aguinha? Hum... Tudo bem. Essa jamanta tem três meses. E essa daqui que só cresce a orelha, tem três meses também. Né, Haru? Olha lá. Vai pro cantinho dela. Adoro ficar deitada aí na gelogueira. Soninho gostoso. É que soninho gostoso, gente. Até cair daqui. Até cair aqui. E aí, tem três meses. 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 E aí. E aí, tem três meses. E aí, tem três meses. Obrigado.